Olá, sou Vivi de Esmeralda. Pra você que já me conhece aqui do meu canal, vocês sabem que eu falo aqui no meu canal de relacionamento com homens alemães. Mas quem me conhece e me acompanha lá no meu dia a dia no Instagram sabe também que eu sou uma pessoa de religião, sou da religião de Umbanda e cultuo muito os meus orixás, as minhas entidades aqui na Alemanha como médium. E carrego comigo como mentora essa cigana maravilhosa do Oriente, Cigana Esmeralda. Já comecei a fazer um trabalho aqui pra alemães com leitura de baralho cigano. Eu decidi fazer isso também pra você, com o intuito de motivar você, de dar você um grande auxílio, principalmente pra você que vive no exterior e às vezes fica perdida sem saber o que fazer, sem cultuar a sua religião, a sua crença. Eu quero motivar você pra isso, porque eu digo aqui que nós precisamos de prosperidade, de homens bons que valorizem a gente. Precisamos nos impor como mulher pra sermos felizes e realizadas. Mas eu seria muito mentirosa se eu dissesse pra vocês que tudo que eu tenho hoje de maravilhoso na minha vida e que eu não consegui isso com a ajuda da espiritualidade maior. Em primeiro lugar, a fé, ela é muito importante. Você depositar a fé naquilo que você acredita. Eu não quero induzir você, que não é da religião de raiz africana, ou que não cultua o povo cigano a fazer o que eu faço, mas eu quero motivar você a acreditar no seu Deus, que seja Ele da forma que for, da forma que você acreditar. Todo o êxito, toda a alegria, toda a felicidade na minha vida, eu agradeço primeiramente a Deus, a força do Oriente, a força dessa cigana, de Santa Sara e de todo o povo Oriente e os meus orixás. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu deposito muita fé, muito amor e dedicação e eu recebo resposta. E quanto mais eu cultuo, quanto mais fé eu tenho, mais resposta eu tenho também. Eu vou fazer aqui com vocês um trabalho espiritual, vou fazer leitura de baralho, vou brincar com o perdão com vocês. Vou falar pra vocês o que eu faço aqui na Alemanha, no dia a dia, pra me manter, a minha espiritualidade em balanço, porque é muito importante, não sou babaloruxá, não sou mãe de santo, não sou nauda disso, pelo contrário, tenho pessoas no Brasil que cuidam de mim nessa área, mas eu faço muito com as minhas próprias mãos, cultuando a minha parte, fazendo a minha parte, fazendo pra mim e pra minha família. E eu vou passar tudo isso pra você, na intenção de te motivar a não se hesitar, a cuidar da sua espiritualidade, principalmente você que está no exterior, porque a gente às vezes se sente muito só, muito insegura, mesmo rodeado de pessoas, e eu descobri e venho descobrindo cada vez mais que eu nunca estive só e não me sinto só, porque eu tenho eles do meu lado em qualquer momento da minha vida. E essa comprovação, esse comprovante eu tenho diariamente. Então vamos começar hoje, vou fazer a leitura do baralho, vou responder cinco perguntas como sim e não. Vou tirar três cartas pra cada pergunta, ativando aqui a energia da cigana esmeralda. E no final do vídeo, eu vou dar uma dica de banho de ervas pra vocês, algo muito fácil, maravilhoso e gostoso de fazer, que você vai se sentir maravilhosamente bem. Então vamos lá? Tudo que você precisa fazer, se concentrar nessa pergunta, nessa resposta que você quer. Vamos começar a embaralhar. Começar a embaralhar. Cigana esmeralda, com a energia do meu cigano Juan. Cigano Juan, um cigano muito conhecido, trabalha muito pro amor. Então nós vamos responder vocês hoje, né, com uma carta pra sua vida amorosa. Se concentre com o seu eu interior, faça a sua pergunta, não importa se você é casada, se você é solteira, se você tem um amor e se você está aí emanando, almejando o amor na sua vida. Com uma carta você vai ter uma resposta hoje, tá? Se concentra. Resposta da pergunta de número 1. Seu parceiro. Você precisa de entender que o parceiro que você tem do seu lado, tá? É alguém que não é só seu homem, ele é uma pessoa amiga. É a mensagem que o cigano me passa aqui agora. Essa pessoa é uma pessoa querida, é uma pessoa amiga. Você aí do outro lado precisa enxergar, né, os lados bons, as qualidades desse homem que está do seu lado. Pra você que está almejando o amor na sua vida. Seja mais exigente nas suas escolhas, né, e seja mais observadora pra você atrair pra sua vida uma pessoa que não servirá somente como amante, mas que será uma pessoa que te dará um suporte principalmente emocional, né? Um bom homem, ele não é só um homem na cama. Ele não é só um bom homem na sociedade. Ele é companheiro. Ele é companheiro em todas as situações da sua vida. Suas dificuldades no dia a dia, os seus problemas pessoais e emocionais, né? O relacionamento, ele tem que ser um dar e receber. Mas você aí do outro lado, eu sinto que você precisa, né, de alguém que te dê um carinho especial, né? Que cuide do seu lado emocional juntamente com você. Porque você se cuidar e ter um homem do seu lado que não pensa em você, que não te trata com carinho especial, é como se você estivesse lapidando uma pedra, lapidando, 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 e vem uma pessoa e tá sempre estragando aquilo ali que você tá lapidando. Então, o parceiro errado na sua vida não vai te fazer bem. E você, minha querida, que tá aí com o seu parceiro, você que está num relacionamento, rápido os olhinhos, e olha as qualidades desse homem. Por pior que você possa dizer que ele seja, mas ele tem algo que é muito bom que você precisa escolher. Essa é a mensagem do meu, com essa carta. Então, vamos aqui, para a pergunta número dois, se concentra com a sua criança anterior, o seu eu anterior, os meus alunos, mas que você tem que ser, juntamente com o A, sua pergunta número dois, A Árvore da Vida, a mensagem da cigana, a emeraldo é aqui, para você que está num relacionamento, né, que vive num relacionamento, está casado, está num relacionamento já há muito tempo, você precisa de reavalizar, você precisa de reavalizar, né, esse casamento, esse relacionamento, se é algo para você a longo prazo, tá, se é algo para você que vai te fazer feliz a longo prazo na sua vida. pensa bem no relacionamento que você está. Busque a resposta dentro de você, eu tenho certeza que você vai encontrar essa resposta. é momento de você tirar um tempo e pensar na relação que você está. Ah, Vivian, negativo ou positivo, não. A mensagem da cigana, que é para você tirar o seu tempo, cinco minutinhos do seu dia, e pensar bem, né, nesse relacionamento, nesse casamento que você está, se é algo bom para você a longo prazo. se você descobrir dentro do seu eu, que é a mensagem que eu tenho de passar, abraça com muita força. E se você descobrir que a resposta seja não, não está me fazendo bem, assim do jeito que está a longo prazo, eu não quero. Então você precisa olhar isso profundamente, descobrir meios para lapidar essa relação, se for o caso. Para você aí, estar em busca de um amor, almejando, manando na sua vida um amor, né? Eu sei que você está procurando alguém para a vida, com um relacionamento fixo, duradouro, né, se você quer ir um homem de valor na sua vida, eu quero dizer que você está fazendo isso corretamente, porque a árvore da vida saiu. Então, isso que você almeja, do jeito que você almeja, você vai conseguir. Porque a árvore da vida responde para mim que é algo duradouro, tá? É algo forte, é algo que vai enraizar na sua vida. Então, eu creio que você está fazendo isso corretamente, você sabe o que você quer. Você vai em amor. Tá bom, meu amor? Cigana Esmeralda, vai responder agora para a pergunta número 3, amor, energia, de Rua. Aliás, é uma combinação de ciganos maravilhosos, eu sou muito grata, Santa Sara Caria, adeus. Cigana Esmeralda, é uma cigana extremamente conhecida pela prosperidade, né? E o cigano Juan, é um cigano muito protetor, que trabalha muito na área da proteção, um cigano até forte para fazer magia, e para o lado amoroso. É maravilhoso, né? Ter essas energias na minha vida, não que ela não atue para o amor, mas a força dela e a dele juntam. Nossa, é prosperidade demais e é muito amor e muita proteção. Eu conto muito com o Juan para proteger as portas da minha casa, o ambiente da minha casa, que é um cigano muito forte. Vamos lá, Rainha, pergunta número 3, amor na sua vida. Para você que está aí, né, almejando tanto essa viagem, ela vai sair, né? Se você está aí planejando, almejando, emanando uma viagem, ao encontro do seu amor, que seja numa outra cidade, num outro estado, num outro país, isso vai acontecer na sua vida. Para você que está num relacionamento, num casamento, finalmente essa viagem que você quer fazer com o seu amado, com o seu parceiro, isso vai ocorrer na sua vida, tá? Essa viagem vai sair, que você tanto deseja, que seja para encontrar a sua paixão ou que seja para curtir com o seu amor. Ela virá. Cigana Esmeralda, Cigana Rulano, responde para vocês hoje. Agora, pergunta número 4, amor na sua vida. Vamos ver a mensagem do Cigana Rulano. a ursa. No caso aqui, a mensagem que eu tenho que é cuidado com as pessoas ao seu redor. Se você está num relacionamento, num casamento, cuidado com mulheres que invejam a sua felicidade, mulheres que possam querer estar no seu lugar ou até mesmo mulheres que estão aí com o desejo de atacar, tá bom? Muito cuidado com as pessoas ao seu redor. Não estou falando para você que está num relacionamento, num casamento, de pessoas que virão. Eu estou falando de pessoas que podem estar no seu convívio. Observe. Fale menos e observe mais. Para você que está num casamento, num relacionamento, é essa a mensagem. Para você que está almejando um amor na sua vida, que está buscando um amor na sua vida, eu vejo aqui, né, nessa relação que você está almejando, muita concorrência. O que que a Esmeralda diz com concorrência nesse caso? Você precisa ter cuidado, né, se essa paquera que você está no momento, paquera só você, tá? Você está fingindo uma coisa que ele não é. Você tem outra pessoa na vida dele, então, esse cuidado você tem que ter. Agora, se você está almejando uma pessoa na sua vida, fique bem esperta, né, e fique bem atenta que pode vir uma pessoa que já tenha um relacionamento, que já está falando com outra pessoa e você, a princípio, não ser a única pessoa. Não quer dizer que isso não pode mudar, meu amor, mas isso tem que ser olhado profundamente, tá bom? Essa foi a resposta número 4 da Esmeralda com energia de um ano. A última pergunta, tá? Tá? Amor na sua vida, aqui eu venho às montanhas. A mensagem que eu tenho para passar para você aqui agora, tá? Estar num relacionamento, num casamento, que você possivelmente poderá passar por algumas dificuldades, tá? Mas nada assim muito brusco, nada assim para ter um corte nesse relacionamento ou nesse casamento, algo que pode te abalar um pouco, mas que passará. Para você que está almejando, né? Desejando um amor na sua vida, né? Eu vejo aqui algumas dificuldades, tá? Para você encontrar uma pessoa certa. É a mensagem que eu recebo de Esmeralda. Somente dificuldades para você encontrar essa pessoa certa. No caso, o que eu recebo da Esmeralda aqui agora como intuição para dizer para ti através dessa cara que é para você ver, tá? Como está o seu lado espiritual. Porque às vezes você está aí emanando essa pessoa na sua vida ou almejando tanto na sua vida, né? Você está aí eu quero, eu quero, eu quero. É o que você está falando. A sua mente consciente está dizendo que eu quero. Mas a sua mente inconsciente, o seu eu interior, não está acreditando na possibilidade dessa pessoa chegar até você. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Você está certa do que quer. mas você não está confiando naquilo que você está emanando para a sua vida. E é essa dificuldade que eu vejo com essa carta, né? Vindo a intuição da minha cigana e do meu cigano que está acontecendo com você. Então, pensa direitinho, você pode deixar aqui feedback, tá? Você que está numa situação dessa para ver se é isso que está acontecendo com você. Tá bom? Essa foi a leitura de baralho para vocês hoje com cinco perguntas. Né? Através da cigana esmeralda, da energia do meu cigano Juan, com a permissão de Santa Sara Cali. Espero, né? Que você tenha tido uma resposta. Agora eu quero passar para você uma receitinha de um banho muito simples, muito gostoso, que vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu corpo físico e no seu corpo espiritual. Tá bom? Eu tenho aqui três ervas super fáceis de encontrar tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, tá? Qualquer lugar do mundo você encontra, por isso eu escolhi essas ervas. Eu tenho aqui uma vez a hortelã, o manjericão e o alecrim no Brasil. Essas ervas são ervas energizantes maravilhosas que você pode estar usando assim como banho, que você pode usar também depois de um banho de limpeza muito forte. o que você vai fazer com essas ervas? Você vai pegar água filtrada, colocar numa bacia, colocar aqui dentro e macerar bem macerado. Você vai macerar isso muito bem. Gente, agora simplesmente colocar aqui essas ervas e macerando assim como se você estivesse lavando o roupo, macerando. Nesse momento, você já vai aqui pedindo ao seu anjo da guarda, aos seus guias espirituais para descarregar para descarregar todo o mal negativo, material espiritual da sua vida e abrir seus caminhos, te dar muita paz, muita alegria, felicidade, trazer as respostas que você está buscando para você ter sorte, para ter tudo na vida que você está necessitando agora, que você está almejando para a sua felicidade, seu desenvolvimento pessoal e material. Você vai aqui macerando, macerando, macerando até essa água ficar bem verdinha, tá? Depois você vai coar isso aqui e esse resto que você coou, você simplesmente vai jogar no pezinho de uma árvore, né? No seu quintal, se não tiver quintal, você joga aí num gramado na rua. Eu não gosto de jogar no lixo, tá? Vai pegar uma peneirinha e vai coar isso aqui. E se você quiser temperar essa água se tiver frio para você, para mim é sempre frio, né? Você pega água filtrada e tempera a água para ficar morninha. Toma o seu banho natural, depois em seguida você joga essa água. A dica que eu dou sempre, na hora que o banho estiver todo prontinho, depois que você estiver coado, você pega três pitadinhas de açúcar para aperfeiçoar isso mais porque isso vai adoçar o seu ser maravilhosamente bem. É um banho de limpeza, energizante, atraente, vai te atrair coisas muito boas na sua vida. Um banho de energizante de ervas é sempre bom você fazer uma vez na semana. É algo extremamente simples, né? Não é nada de complicado, qualquer pessoa pode fazer e eu tenho certeza absoluta que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Gente, espero do fundo do meu coração que a energia da Esmeralda, né? Abençoe a vida de vocês, trazendo prosperidade, calma, tá? Tudo de bom para vocês, que vocês gostaram desse novo conteúdo aqui. Deixa aqui, por favor, o feedback de vocês. Se tiver algum desejo especial, tá bom? que Deus abençoe a sua vida, que Esmeralda abençoe a sua vida, que Santa Sara abençoe a sua vida e o meu cigano Juan. Um beijo no seu coração. Tchau.